aí a galera que esperava mais uma produção chegou aí é mais um cerezão delicado aí galera que pegou esse vídeo pelo brasil e aí galera beleza bem-vindo a mais um vídeo do canal eu me chamo Clenir e hoje trazendo mais um vídeo de miniatura aí né e como deu para ver na thumb aí vamos estar abrindo a nossa o nosso Iveco S vermelho aí né câmera fria e eu consegui comprar esse velho aqui diretamente com a usual né e então esse aqui é quentuxo como diz né a usual tá recomendando para tomar cuidado com possíveis brinquedos piratas aí né hoje em dia nessa época aí tudo tudo é possível beleza então vamos lá vamos embora para o vídeo e galera como esse vem direto da usual tem uma coisa a gente tem uma salinha diferente aqui ó mas eu tenho um brindinho especial aí que a usual me mandou não tá abrindo aqui né vamos fazer ligeirinho galera só vou só fazer um um box praticamente desse modelo aqui né essa semana eu tô trabalhando demais eu não consegui nem produzir conteúdo e espero tá normalizando melhor aí a semana que vem e eu tenho alguns vídeos para colocar e e tem que assistir só cortar essa aqui ó eu corto isso aqui aí pronto tá me incomodando faz dias que eu vejo na gravação e não arranca isso aqui como eu tava dizendo né tem vídeos para colocar e essa aqui é a miniatura 013 então tá aqui ó deixa aqui em cima para a gente não se perder né como vocês viram na thumb aí é a miniatura 013 então vamos lá galera tava muito muito ansioso para conseguir essas novas miniaturas S way né e aí eu tava em cima tanto da empresa como das concessionárias até achei que eu consegui numa concessionária mas eu consegui direto na no site da usual né o site da usual tá vendendo um preço bom até né e galera recomendo muito pegar pelo site porque que eu saiu o site entrega pela pela pelo metal livre né e aí pô comprei essa miniatura ontem esperando para receber só segunda e ela já chegou então e eu ainda não vi se tiver com o baú vermelho em lugar nenhum né é um drama para fazer um draminha para ver aqui né ó olha que bacana eu queria ter uma eu tinha uma câmera outra câmera para tá tirando um pouco Olha que bacana Tem uma camisa aqui galera A Oswal prometeu que ia me enviar uma camisa E me enviou Tirar com todo o cuidado do mundo Tirar com todo o cuidado Do mundo aqui Depois eu espero que eu consiga fazer imagens Cuidado que eu não vou cortar essa camisa Aqui Se eu cortar a camisa me mato Quando o cara falou pra mim Que era uma camisa da Oswal Eu não esperava que fosse ser uma camisa Da Da Usual Racing Camisa do pivetão Que massa galera Que coisa que eu tava sendo a camisa Camisa não é o foco hoje Então ganhei um brinde especial De volta aqui galera Então vamos lá Eu não esperava Conseguir tão rápido essa miniatura Foi lançado na cena Mês passado praticamente E E eu achei que ia passar mais trabalho Olha que coisa linda Olha só que coisa maravilha E aí Eu acabei conseguindo no site Ficaram de me avisar e me avisaram Olha só que bacana essa caixa A caixa tem mais detalhes Olha só aí Nós temos um cider ali O Iverco Azulão puxando um cider Falando aqui da Da garnereira que vai continuar vindo A quatro patas O baúzinho continua abrindo a porta E agora nós temos também O Thermo King Que é mais um detalhezinho bacana Com esse Thermo King Eu já tenho ideia de tirar ele E fazer um Thermo King De resina Bom galera Olha só Tem até um dietinho Você acaba de adquirir um produto original Por isso que eles falam Desenvolvido Um produto original Da Usual Brinquedo Desenvolvido com muito carinho Para se divertir e encantar Agradecemos a compra Esperamos Que traga muitos sorrisos Até você Eita rapaz O inglês já é ruim Imagina o português Cara O Iverco é muito bacana Só olhando assim É muito bacana mesmo Que top Bem embaladinho Nesse box De forcinho Para não dobrar E eu não tinha visto Esse modelo ainda vermelho Estou vendo aquele modelo verde Modelo prata E esse aqui É o modelinho vermelho É o vermelhinho Vamos abrir aqui Show de bola Eu acho que andaram abrindo Essa caixa Porque ela estava fácil de abrir Para botar o binhete aqui dentro Andaram abrindo Vou botar o binhete Show de bola O binhete Então vamos lá A hora é agora É a hora Caraca Eu não vou participar Para ver E aí Show de bola Que coisa mais linda Vou ver o bauzinho aqui O bauzinho abre O bauzinho Que é normal Vou estar deixando o potinho E depois Mas para mostrar Um detalhe maior Galera Os detalhes maior Que eu te vi aqui Vou estar falando Depois No próximo vídeo Que agora Uma entrada Linha de ar Ficou bacana Só tem uma entrada De ar De um lado só As diferenças Que tem O vidro aqui Ficou inteirinho Eu não lembro Não tem nenhum Aqui na visão Não, o vidro não é inteirinho Aqui era um plástico Não é um vidro Esse aqui pelo visto É um vidro inteirinho Então Então as maçanetas Tem ali Tem um vidro Tem um vidro E tem um vidro Tem um vidro Aqui no vidro E tem um vidro E atrás ali Também tem um vidro Vamos botar Soltando De prática Está vindo só duas Presilhas E agora é abrir para puxar ele aqui Vou puxar assim que daí sobra mais fácil Ficou bem preso isso Do outro lado também Olha isso aqui Anquei até o O eixo dele de fora Galera Vem quatro patas Vem quatro patas Como Não tinha visto o modelo Certamente essa aqui ainda é a prancha Da granelera Tanto que está aqui os encaixos da granelera Podiam ter mudado isso Não sei se vocês vão mudar ou vai ficar assim mesmo Fique estranho essa prancha assim Desse jeito né Mas beleza Isso aqui é muito importante Certamente eu vou tirar essa quatro patas aqui no baú Porque baú na quatro patas não é legal Mas já deu uma boa diferença na pranchinha O acabamento aqui do plástico Vem com dois acabamentos aqui Dois terminal de Eu acho que eu acho que do eixo três na verdade Um, dois, três Esse aqui sofreu uns arranhadinhos aqui ó Mas coisa linda, tudo bom Gostei demais galera aí Vou tá deixando o nosso cotinho depois pra tá mostrando né E... E é isso aí galera Então foi só um unboxing mesmo pra mostrar né Rapidão Esse aqui é uma miniatura 013 Que nós paramos na 07 se não me engano Eu tenho que botar esses números aí que eu já tô me perdendo Então tem mais umas miniaturas aí Tem uns tratorzão da Case que chegou né Os Iveco Eu tenho os trator da Case que chegou aí Que eu tenho que fazer os vídeos também E tem mais um Iveco Tector aí também Nossa senhora Pra mostrar nos vídeos Beleza Então tá aí Eu quis pegar vermelho Porque eu não tinha nenhuma miniatura vermelha Eu acho Não tem nenhuma vermelha não E esse vermelho aqui ficou top Eu poderia escolher as cores Eu fiquei balançado entre o vermelho e o azulão Mas eu acho que o vermelho é bacaninha O vermelho é bacaninha mesmo Então é muito top Bom não tá mostrando a camiseta aqui também né O presentaço da... Da... Da usual O presentaço da usual Na verdade eu falei com o pessoal Eu queria um boné da... Da... Do Piveta Mas disseram que o boné não tava... Não tava em produção ainda né Caraca velho Olha só que camisetão top hein Caraca mano Muito feliz com a camiseta A camiseta top demais Top demais a camiseta Top demais Curti bastante a camisa aí Olha só que bacana a camisetinha da usual Ah muito bacana mesmo Esse é o nosso Piveta O Piveta pra quem não sabe aí é o dono O Piveta é o dono da... E o Felipe Jafone é um ex... Um antigo piloto aí da Fórmula Truck né E o Djalma Piveta é o dono da usual né Vem ser o dono da usual E até o cartão limpo com a orelha aí ó Ah top demais Basta brinde Esse aqui é o número... Deixa eu ver Que número ela é Ela é do... Ah esse aqui é do Jafone eu acho Deixa eu ver É esse aqui é o 4 do Felipe Jafone na verdade ó Esse aqui é o 4 do Felipe Jafone Achei que era do Piveta mesmo Ou é dos dois Deixa eu ver Ah na verdade é dos dois ó Aqui é o... É o 21 do Piveta ó Não é nenhum nem outro É a camisetinha dos dois só Ah mano é muito bacana A assinatura viu Djalma Piveta Será que é assim a assinatura dele mesmo Coisa ver que tá tudo em cima Um nome do outro Põe o outro chapotinho aqui Mas cara Muito top essa camiseta aqui velho Muito top mesmo Gostei demais Gostei demais né Camiseta da Edverco aí ó Pô quem não queria ganhar um brindezinho desses né Tá aí um brindezinho Vou tá fazendo várias imagenzinhas com ela Quem sabe tá gravando uns videozinhos com ela Vai servir bastante E é isso aí galera Espero que tenham gostado Pra quem chegou aqui Deixa aquele like Dá aquela comentada aí Que essa camisetinha aqui Espero que faça sucesso aí no canal né Justamente eu pulei Eu pulei a apresentação das miniaturas Porque Pô O Iveco S e o lançamento né Merece um pouquinho de mais atenção né E os outros eu vou trazer em seguida no canal Beleza E vou trazer mais um né Quero ver se eu compro as outras cores também né Desse desse aqui né Trazer a quatro pata preta Gostei muito da quatro pata preta Pra montar o conjunto do Nene né Então é isso aí galera Mais uma vez muito obrigado Pra quem chegou até aqui Dá aquele apoio aí Dá aquela comentada E é isso aí Até a próxima Valeu E é isso aí E é isso aí Obrigado.